Olá, boa noite. Estamos começando o UFSC Cidade desta segunda-feira. Quem passa pelos terminais de ônibus da cidade já deve ter notado as estantes de livros do projeto Floripa Letrada. Desenvolvida pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Florianópolis, a ação completa quatro anos em agosto, mas a falta de veículos vem prejudicando a arrecadação das doações e a distribuição dos livros nos terminais. São 12 estandes permanentes espalhados em vários terminais, sete apenas no terminal do centro. O projeto já recebeu até agora 878 mil livros e 175 mil revistas. Os livros de diversos assuntos e formatos estão disponíveis de forma gratuita para a população, que pode ler durante a viagem ou ainda levar para casa, mas deve devolvê-lo depois de usar. O projeto sobrevive de doações de pessoas e de instituições de ensino. A sala do projeto está sempre lotada de livros. São aproximadamente 20 mil livros doados por mês. Mas a equipe encontra dificuldade de reabastecer as estantes. O projeto não possui um carro próprio e depende da disponibilidade dos veículos da Secretaria de Educação. A nossa maior dificuldade é não termos uma agenda de carro. A gente não sabe o dia que o carro vem e nós precisamos dessa agenda, tanto para abastecer como para realizar a coleta das doações que nós temos e muitas cadastradas desde o começo do ano já. Todos os livros recebidos são registrados, carimbados e não podem ser vendidos. O projeto conta com dois estudantes bolsistas e com a ajuda de voluntários. Rosana Tomaz, coordenadora do Floripa Letrada, ressalta a necessidade de mais apoio da iniciativa privada. Nós precisamos sim de apoio da iniciativa privada relacionada a transladar esses livros, tanto no processo de coleta como também no processo de abastecimento nos terminais. E dentro desse processo, que é um trabalho grande, nós acreditamos que a cotiza como o CETUF poderia sim dar um incentivo maior, porque os veículos deles podem transitar dentro do terminal, ao contrário de um veículo de uma pessoa privada. O Floripa Letrada já atingiu mais de 800 mil leitores na capital. E a continuidade do projeto depende da ajuda de todos. Todo mundo pode colaborar doando livros, trazendo aqui para a gente, tentando organizar algum tipo de ação na própria prefeitura de Florianópolis com o nosso prefeito, para que ele se sensibilize mais ainda para a leitura, porque quem lê certamente constrói um futuro melhor. As doações para o projeto podem ser feitas no Centro de Educação Continuada, na Rua Ferreira Lima, na região central de Florianópolis. Mais informações no telefone 2106-5917. E com o fim do contrato com o Paradigma Cinearte, o cinema do SIC, Centro Integrado de Cultura, passa a ser administrado pelo Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, a partir desta quinta-feira, dia 10. A mudança é uma medida provisória até que um novo edital para a utilização do espaço seja lançado. A programação inclui produções catarinenses contempladas pelo Prêmio Catarinense de Cinema e parcerias com fundações culturais de outros estados, consulados e mostras de cinema. O Espaço Cultural Governador Celso Ramos recebe a mostra Exposição Paralela, composta por obras de diferentes estilos e técnicas de 13 alunos de uma escola de arte de Florianópolis. Aquarela, tinta acrílica, tinta óleo, giz pastel e giz de lousa. Cada um dos artistas escolheu um material diferente para seu espaço na exposição. São quadros enormes, ilustrações digitais, retratos mais clássicos ou mais conceituais e até tatuagens. O curador da exposição, o professor Marshall, conta como organizou a mostra. A ideia era que os alunos pudessem fazer uma exposição dos seus trabalhos, cada um com a sua técnica, estilo e tema, com toda a liberdade. E daí assim poder mostrar, eles terem essa oportunidade de se expressar artisticamente. Os artistas são adolescentes e adultos, alguns que nunca tinham tido um contato com arte antes da escola e outros que já possuíam conhecimento técnico. É através de um método diferente que os alunos da escola Mundo Paralelo começaram seu aprendizado, com cinco aulas iniciais. Antes e depois, digamos, o aluno faz um desenho do próprio rosto, olhando para o espelho na primeira aula e na quinta aula faz outro. E aí essa evolução da primeira e quinta aula é que mostra mais que a habilidade do desenho pode ser aprendida por todos. A exposição fica até o dia 18 de julho das nove da manhã, às sete da noite, no Espaço Cultural Governador Celso Ramos. A entrada é franca. Morreu ontem em Florianópolis, aos 83 anos, o escritor Adolfo Bosz Jr., considerado um dos principais ficcionistas brasileiros da atualidade, publicou seu primeiro livro, Teodoro e Sia, em 1956, quando fazia parte do Círculo de Arte Moderna de Florianópolis, mais tarde chamado de Grupo Sul. Daquele movimento, herdou o rigor estético do texto, a preocupação com o social e a resistência às imposições do mercado editorial. Lançou vários livros pela editora da UFSC, entre eles O Último e Outros Dias, Um Largo, Sete Memórias e a trilogia Este Mar Catarina, Este Humor Catarina e Este Amor Catarina. E o UFSC Cidade de hoje fica por aqui. Boa noite. E o UFSC Cidade de hoje.